Foi encontrado nesta manhã, por volta das 9 horas, o corpo de um homem aparentando ter mais de 50 anos boiando no Rio das Antas, dentro de uma propriedade no bairro Vila das Antas. Ele estava em um local de difícil acesso, com uma canoa, os militares fizeram resgate e foram pulados do contrário da margem, em um local de fácil acesso, para depois fazer a retirada deles, depois que o perito liberar esse corpo. De acordo com o adestrador, ele estava cuidando de cavalos na manhã deste sábado, quando se deparou com o corpo boiando no Rio das Antas. Imediatamente, ele entrou em contato com o seu pai, que é proprietário do sítio, e o mesmo ligou para o corpo de bombeiros. Acordei cedo hoje, vim tratar das nossas criações e me deparei com o corpo dentro da água. Já estava, achei estranho, aí chamei meu pai e meu pai já acionou o corpo de bombeiros. O meu filho, que toma conta do sítio, ao tratar dos animais, me ligou, dizendo que teria encontrado um corpo na água. Em seguida, eu disse para ele que iria terminar meu atendimento junto ao paciente. Isto foi feito, em seguida fui conferir. Conferindo a distância de 10 a 12 metros aproximado, deu para ver que era um corpo. A polícia militar auxiliou na ocorrência, mas não conseguiu identificar quais poderiam ser as causas para esta fatalidade. O caso deve passar agora para a polícia civil para ser investigado. Contato com o morador aqui para ver se tem alguma pessoa desaparecida, ou nesse sentido que eles têm conhecimento, e até agora a gente não tem nenhuma informação para tentar saber de quem é esse corpo. mas só na hora que fazer a remoção para ver se realmente consegue identificar quem é essa pessoa. O corpo foi removido do local com a ajuda dos bombeiros e encaminhado para o IML.